Olá! Olá, irmãos! Como eu anunciei alguns, acho que foi um dia atrás ou dois, no máximo, eu estaria trazendo aqui as respostas de algumas perguntas que eu venho recebendo a partir do momento que eu anunciei que eu faria o Jornada do Despertar online, que eu estaria proporcionando a todos aqueles que desejam o grande despertar, a transformação pessoal através desse trabalho e a reconexão divina da forma mais profunda que ela possa acontecer. Então, eu vou deixar aqui gravado isso, porque eu acho que as pessoas que me fizeram essas perguntas, em algum momento, elas vão acessar aqui as respostas que elas buscam. A primeira pergunta, eu selecionei aqui umas 10 perguntas, das quais eu venho recebendo mais de uma vez, que elas são incidentes, né? E, então, a gente está aqui para esclarecer. As pessoas me perguntam, Josi, o que é o Jornada do Despertar? Esse trabalho que você faz, que as pessoas vão até a Estância Buda Gautama, que agora você começou a fazer esse trabalho, reportar esse trabalho na forma online. Bom, primeiro eu comecei um trabalho online através dessa necessidade, realmente, de expandir, né? Da consciência de que eu realmente poderia estar expandindo as ordens, né? De Miguel e a Ordem de Saint-Germain, cujas ordens, elas possuem ambas identidades diferentes, né? A Ordem de Miguel, ela vem a libertar todas as situações inconscientes que a pessoa possui e que ela não tem consciência dos atrapalhos energéticos. A Ordem de Miguel traz grande e profunda libertação, né? A libertação de obsessores, a libertação de irmãos do passado, da nossa história pregressa, que nós atraímos por força de expressão das nossas ações, né? A liberação kármica. Então, isso aconteceu com inúmeras, inúmeras pessoas e eu tive o relato e o testemunho de que isso foi maravilhoso, foi libertador. E que a pessoa teve uma grande renovação na sua vida. A Ordem de Saint-Germain, ela já vai ser mais específica, ela vai trabalhar a purificação de uma forma tão profunda, levando você a acessar registros muito antigos e a liberação de situações e circunstâncias vividas pelo poder da chama do fogo sagrado violeta, que tudo liberta, tudo transforma, tudo transmuta na ação do fogo sagrado, só que abrindo as portas dos registros arcásticos. Eu trabalho com isso? Olha, as pessoas perguntam sim. Josi, mas eu não sabia que você trabalhava com registros arcásticos. Porém, eu especifiquei esse trabalho nesse modelo dentro da Ordem de Saint-Germain, por a pedido de Saint-Germain. A Ordem de Miguel e a Ordem de Saint-Germain, elas são totalmente orientadas pela minha espiritualidade mais elevada, né? Pela ação divina, mas por esses seres maiores, porque eu venho para cumprir com a vontade divina, né? Bom, voltando então, o Jornada do Despertar é a sequência que eu estou agora, hoje inclusive gravei, acabei de gravar, passei o dia gravando, o módulo 2 do Jornada do Despertar. O módulo 1 já foi gravado e eles vão ser lançados muito em breve, fiquem atentos quem tem esse interesse. E primeiro escutem essa live para ver se é o caso, né? Do que você realmente está procurando, para que você possa estar atento à data de lançamento e iniciar essa jornada. Então, a primeira pergunta, vamos responder? O que é o Jornada do Despertar? O Jornada do Despertar, a sua maestria divina, é um trabalho que foi criado há muitos anos. Ele já tem essa característica, ele foi aprimorado, passo a passo, com o passar dos anos e com a minha maturidade, né? Porque a gente vai adquirindo uma maturidade maior. Cada trabalho que eu fazia, eu revisava sempre, toda vez que eu ia fazer, e ele ganhava, assim, adesões específicas e necessárias, né? Então, o Jornada do Despertar eu criei com o objetivo de ajudar as pessoas, né? Há mais de 20 anos atrás eu faço isso. Eu não sei quantas turmas eu já tive, sempre trabalhei no presencial, sempre, assim, próximo das pessoas, não pessoas de Curitiba somente. Um determinado período, por exemplo, por 15 anos, eu acho que eu atingi no máximo Santa Catarina, Paraná e Santa Catarina, né? Porque, inclusive, eu saí daqui do Paraná, eu saí daqui de Curitiba, aliás, eu estou na estância, né? Mas eu me desloquei até as duas cidades de Santa Catarina, onde eu fiz o Jornada do Despertar até o módulo 4. E depois algumas pessoas vieram aqui. Então, já estive em Blumenau, já estive em Joinville, e me dediquei, né? De alguma forma, por muitos e muitos anos dentro desse trabalho, para trazer uma luz, para oferecer um caminho de reconhecimento divino, um caminho de esclarecimento das armadilhas, né? Que a personalidade nos coloca de impedir que você vá além, que você transcenda, que você evolua, que você possa fazer a sua autolapidação. Inclusive, a palavra autolapidação cabe muito bem para mim, porque eu entendo que, se você se transforma, no sentido, assim, de reconhecer as arestas que você precisa transformar, você, com certeza, acessa uma camada superior da sua espiritualidade, e você tem uma comunicação fluídica. Então, assim, o Jornada do Despertar, ele veio com esse objetivo. Como nasceu o Jornada do Despertar? Como nasceu? Puxa! Nasceu do anseio, né? Eu, como terapeuta, eu trabalhei em consultório mais de 25 anos, atendendo pessoas todos os dias. Atendi uma imensidão de situações a nível terapêutico. Eu era uma terapeuta ativa, né? E eu enfrentava todas as situações necessárias dentro do meu entendimento, dos meus estudos, das técnicas que eu canalizei. Sempre trabalhei com regressão, trabalhei com liberações kármicas, com liberações de laços kármicos, né? Com a condição temporal que se apresentava, né? Tudo que a gente vive hoje aqui, tudo que a gente manifesta hoje aqui, tem uma raiz lá atrás, no nosso passado, né? Então, essa referência sempre foi muito forte no meu trabalho. E eu desempenhei, desenvolvi realmente mais de uma técnica que eu canalizei. Então, eu trabalhei com terapia psicoespiritual, com terapia estelar, liberação de karmas universais. Eu também trabalhei com xamanismo, né? Com a liberação de parasitas e de... Vamos chamar de alquimia, né? Uma liberação alquímica que ficam através de expressões muito fortes emocionais. A gente acaba sobrecarregando o nosso campo áurico, né? E a gente produz larvas astrais, a gente produz parasitas, então, que são referências do processo emocional e que ficam vinculadas a alguns órgãos. Então, a cura física, né? Também foi o meu legado, porque quando a gente adoece, quando um órgão fica afetado, tem uma emoção muito forte, um comportamento muito forte, muito acentuado, e uma crença limitante que gera aquele impedimento para que a pessoa transcenda, que a pessoa se liberte, né? Então, eu estava em consultório, né? Já no começo do meu momento, assim, eu trabalhei, comecei na Secretaria de Saúde, em concurso público, na Secretaria, então, de Estado, né? E lá eu desenvolvi todos os anos um trabalho também terapêutico, porque eu trabalhei em ambulatório de saúde mental. Então, a vida me colocou sempre diante de pessoas, diante de circunstâncias, diante de processos emocionais muito intensos das pessoas, e eu amava sempre fazer o atendimento, eu amo estar com pessoas, né? E aí, acabou que eu disse, peraí, eu represento a Fraternidade Branca. A Fraternidade Branca, ela tem muito poder, muito potencial de trazer para as pessoas essa autorrevelação, essa condição de compreender o processo evolucional por onde vai, que nós estamos aqui, na verdade, para recuperar os valores divinos, e como um ser humano, no meu consultório, eu tentava mostrar para a pessoa o verdadeiro caminho. Então, nasceu a Jornada do Despertar, né? Que eu, através dessa experiência humana muito intensa, com muitas formas, com muitos formatos, com inúmeras situações, eu posso dizer que, se eu fiquei em consultório 25 anos, eu posso dizer que eu conheci profundamente o comportamento humano. e também, trabalhando com regressão, eu também entendi que existe um traçado da alma para todos nós, e que os caminhos não são tão diferentes, né? Porque as escolhas são muito parecidas, a forma de agir, a forma de escolher, a forma de se conduzir dentro dos processos, não é muito diferente, e a gente acaba caminhando e seguindo por opções, às vezes, muito, muito, muito parecidas, né? E aí, Jornada do Despertar me dava a oportunidade de, de forma terapêutica, mostrando os divinos valores para as pessoas, as pessoas reconhecendo esse valor divino, né? As virtudes de Deus que estão dentro de nós como filhos da criação, e eu fiz um paralelo. Jornada do Despertar é dentro da filosofia da fraternidade branca, já respondendo aqui, antecipando outras perguntas que já estou vendo que eu estou adentrando aqui. Então, você se conhecer o seu funcionamento, você identificar quais são as crenças limitantes, você faz um processo profundo de autorrevelação no Jornada do Despertar com os divinos valores da fraternidade, porque é o nosso, a nossa meta é o aprimoramento pessoal. Se nós estamos aqui, se nós nascemos, se nós estamos aqui há tanto tempo nesse globo terrestre, é porque nós temos uma missão, e a maior missão que nós temos é recuperar a conexão divina, recuperar a conexão conosco mesmos, com nossa divindade, é reconhecer o poder divino que está em nós. Então, eu vou assim, com cada módulo, são muitos módulos, são sete módulos, né? Então, cada módulo, dentro da frequência da chama divina, das sete chamas, a gente vai conduzindo cada pessoa nesse despertar e nessa autoavaliação e dando a capacidade e a oportunidade, criando oportunidades das pessoas se libertarem do sofrimento. Eu sou um pouco budista nata, né? Porque Buda nasceu e quando ele chegou uma maturidade na vida dele, ele entendeu que a razão da vida dele era libertar as pessoas da dor e do sofrimento. E eu passei pelo mesmo processo, então, eu busquei um caminho que eu tivesse perto das pessoas, que eu pudesse tratar as pessoas, que eu pudesse cuidar das pessoas com florais, né? Há muitos, mais de 20 e poucos anos trabalhei com florais e eu sei o poder que os florais têm de transformar a pessoa internamente, né? Dar uma outra forma de visão de si mesmo, né? Porque os florais, eles despertam, eles auto-revelam, eles dão a condição da pessoa perceber os ganchos que ela faz, os movimentos que ela faz que não são assertivos e o floral, ao mesmo tempo que ele mostra para você, ele te dá a força de transformar, né? Então, eu não sei, já me perdi aqui nas perguntas, mas eu acho que é tudo isso que eu preciso falar, né? para o pessoal entender o que é a jornada do despertar, até onde ele pode levar você, né? Trazendo o reconhecimento e dando oportunidade de transformar você em uma pessoa melhor, né? e uma pergunta também que me fizeram, gostaria de saber, Josimere, há quanto tempo você representa a Fraternidade Branca em Curitiba? Essa pergunta é difícil de responder, porque fazem 30 anos que eu faço isso. Essa, é difícil no sentido assim, não sei nem bem como que eu comecei, né? Dentro dessa aspiração de querer ajudar, de querer transformar e de querer conhecer a voz de Deus dentro de mim e através de mim, eu busquei muito cedo estudos espíritas, né? Eu frequentei seis anos o doutor Leocárdio José Correia, que era aqui em Curitiba, lá em Curitiba, aliás, e dentro do espiritismo eu me encontrei muito, mas por seis anos eu estudei o Evangelho, eu fiz todas as práticas, eu passei por todo tipo de manifestação espiritual, né? Eu tenho facilidade de psicografar, de incorporar, enfim, todas essas coisas que a gente fazia dentro do centro espírita. Mas chegou um ponto que eu disse eu quero mais, eu quero, eu sinto que eu tenho um caminho diferente, eu amo isso tudo, isso tudo faz parte de mim, porque desde criança eu tive a experiência espiritual dentro da minha casa com quatro, com três, quatro anos de idade e eu participava das reuniões espíritas de mesa branca da minha avó materna. Então, eu era levada todos os sábados para essa condição. E no domingo eu frequentava a igreja católica, né? Que era pertinho da minha casa com a minha avó paterna, porque ela dizia você precisa ir para a igreja, minha filha, conhecer Deus. E lá Josimere ia junto da avó paterna. Então, essa foi a minha infância e me trouxe muito, muita sabedoria, né? E autoconsciência, porque em determinado momento o centro espírita não era mais onde eu queria estar e eu tive a oportunidade de trilhar um caminho universal, né? Eu fui conhecer a fraternidade branca universal, eu fiz muitas viagens, eu me identifiquei com muitas egrégoras, então eu digo que eu sou espírita, que eu sou um pouco budista, porque eu tenho toda essa linha de pensamento de Buda e não do Budismo. Não sei se vocês conseguem entender a diferença. e agrega muito para mim o hinduísmo, né? Eu tive uma vivência profunda no templo Sai Baba por muitos anos, Satya Sai Baba aqui em Curitiba. Eu fui ao Ashurhan de Sai Baba na Índia, eu fiquei lá por um período, eu fiz um período de encontro interno lá, né? Não fiz momento sabático, porque um momento sabático é muito mais do que eu fiquei. e eu fui viajando pelo mundo e reconhecendo que tudo isso está dentro de mim, então eu digo que eu sou universalista hoje. Eu sou uma pessoa de prática totalmente universalista, né? E aí, a fraternidade branca foi sempre o modelo que eu defini para multiplicar valores divinos às pessoas, porque eu acredito que a vida, ela tem um grande valor, e quando a gente conhece aonde a gente quer chegar, inspirado pela fraternidade branca, eu sempre soube aonde que eu queria chegar. Eu não seria a mesma pessoa sem a fraternidade, então os mestres, eles são meus irmãos, eles são, eles se comunicam comigo, eu me comunico com eles, e eu aprendo com o mestre Amorim, o valor da fé, eu sou raio azul de encarnação, então tudo para mim foi sempre muito difícil, a prova de fé foi sempre o meu grande exercício, e quando eu descobri que mestre Amorim era o meu mestre de encarnação, eu entendi o porquê a minha vida trilhava por aquele caminho, né? As dificuldades me faziam encontrar a força que estava dentro de mim, e em nenhum momento eu tive uma prova de vida onde eu não encontrasse forças dentro de mim para que eu pudesse superar, então, eu não sei nem o que dizer da fraternidade branca, só que eu digo para vocês que eu sou universalista, mas sem a fraternidade, sem os valores divinos, sem esses mestres que representam a sabedoria, o poder, o amor incondicional, essa prova de vida que é estar nesse mundo e amar infinitamente, e amar e compreender as diferenças e aceitar as diferenças, tudo isso foi possível para mim quando eu encontrei a fraternidade branca. Eu represento ela em Curitiba há 30 anos, sempre fiz palestras, eu fiz inúmeras palestras, eu não sei, incontáveis momentos de grupos diferentes e diversos, onde eu palestrei, onde eu levei esse conhecimento para pessoas, instrumentando as pessoas para que elas pudessem entender que existe um caminho de luz que pode nos guiar para que a gente possa saber onde precisa chegar. e mais, gente? Ah, uma pergunta bem interessante que fazem para mim. Essa ideia é difícil de responder, porque eu vou ter que ser sincera, então vamos lá. Josi, você recomenda a Summit Lighthouse? eu não posso dizer que não recomendo, porque tudo começou com o conhecimento básico. Há 30 anos atrás, o que tinha para a gente pesquisar? Tinha livro só, não tinha internet, era muito diferente a vida do que hoje é, não tinha um dar um Google aí e daí vem tudo, não tinha inteligência artificial que você coloca um tema e ela te traz toda a resposta, nada disso existia, então era através de livros, e livros e assim aos poucos foram surgindo outras formas, mas a Summit Lighthouse ela foi sim o primeiro caminho. Eu comecei com as pérolas sagradas da Summit que eu recebia em casa, minha mãe recebia em casa e eu aproveitava aqueles livretinhos, a Fraternidade Branca surgiu para mim na casa da minha mãe e foi um folhetinho, um livretinho, uma pérola sagrada de uma folhinha de um livretinho bem simples, mas muito simplório assim que era um desenhinho de um rosto que eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, o que é isso? Ela disse, como assim, o que é isso, minha filha? Mais respeito. Eu falei, nossa, eu não estou desrespeitando, mas quem é esse cara? Desse jeito, eu falei. Aí ela disse assim, esse daqui é o mestre Seraphis Bey, minha filha, mais respeito com ele. Daí eu, hum, quem será que é mestre Seraphis Bey? Que nome estranho. Quando eu falei isso e minha mãe virou as costas e foi para a cozinha irritada do jeito que eu tinha tratado o assunto, aí eu olhei para aquele folheto, o folheto olhou para mim, deu, hum, que estranho. Eu, mãe, esse folheto está vivo, parece que está vivo. Quando eu falei isso, o rosto de Seraphis Bey saiu daquele filetinho e veio na minha frente e disse, eu estou te esperando. Acredite se quiser, mas foi assim. Ali eu entendi que eu tinha um grande chamado com a fraternidade, eu emprestei da minha mãe tudo o que ela tinha e eu li em uma semana. Eu encontrei meu caminho e foi através da Summit Lighthouse, na época era o que a gente tinha. Hoje a gente tem muitas pessoas que canalizam, muitas pessoas que nos trazem esse modelo e exemplo, mas a primeira pessoa que eu encontrei no meu caminho de despertar, que eu sempre busquei muita leitura, nós não tínhamos youtubers na época, para trazer o conhecimento até nós, a gente buscava através de livros, eu encontrei o David Joshua Stone, um livro da Fraternidade Branca, onde ele fala de todos os mestres e foi a primeira vez que eu encontrei paz no coração e a segurança de uma verdade maior que ele trazia para a gente. Então, já estou dando aqui respondendo a próxima pergunta que é livros que você indica, né, Josi? Me perguntar, Josi, da Fraternidade Branca, o que eu preciso que você me indique é um livro. Eu indico esse livro, depois eu vou colocar a foto para vocês aí. Existem outros, né? Inclusive, o livro da Josi Mery que está encalhado, mas logo ele deve sair. Eu construí, co-criei um livro da Fraternidade Branca que em breve, se Deus quiser, a hora que for para ser, vai acontecer e eu vou lançar, né? Vou ajudar, eu acho que muita gente, é um compilado muito grande da experiência humana com os valores divinos. que mais que a gente precisa responder para vocês? Como a Fraternidade Branca pode ajudar a minha vida? Gente, acabei de responder, eu acho, né? A Fraternidade Branca, ela é um norte, ela é um caminho, ela é um exemplo, ela é um modelo de vida. Quando a gente entende, é assim, que a gente precisa aprender com exemplos e a gente se se coloca de uma forma humilde, a gente se curva à sabedoria de outro, a gente consegue acolher muito aprendizado. Então, os livros, as histórias dos mestres, as vidas que eles tiveram, inclusive eu posso acrescentar aqui que nessa linha de pensamento eu sempre gostei muito de conhecer histórias de santos, porque eles são mestres, mestres da sabedoria, do aprendizado da vida humana, muitos valores, São Francisco de Assis, que no caso é mestre Kutumi, da chama dourada divina, da fraternidade, mas muitos outros, vida de Santa Rita de Cássia, de Santa Terezinha, só mulher das santas também, sabe? Então, a fraternidade branca, ela agrega valores, porque dá modelos humanos reais de tudo que a gente passa aqui na vida e dá um ensinamento, né? Traz uma inspiração e nos ajuda a impulsionar as mudanças interiores que a gente precisa fazer. Como eu acabei de dizer, eu não seria a mesma pessoa se não tivesse encontrado a fraternidade. Por que o Jornada do Despertar está vinculado à fraternidade branca? Por que o Jornada do Despertar ele é uma grande oportunidade de transformação pessoal, de autolapidação, para que a gente possa encontrar o nosso primor, né? O nosso melhor performance de ser. E os valores da fraternidade branca é que nos norteiam esse caminho divino, né? Quantos módulos você vai apresentar? Não vou apresentar, eu vou trazer, porque eles já existem há mais de 25 anos, né? São sete módulos no online. Para o presencial, eu não posso colocar os dois módulos a mais no formato online. Então, no online, vão ser sete chamas, né? O princípio de aprendizado maior em termos de evolução são as sete chamas. Então, eu vou trazer passo a passo. Já gravei dois esse ano. O ano que vem, começamos a gravar o terceiro módulo. Eu acredito que até agosto do ano que vem, vai estar tudo no online, os sete módulos. Mas, no presencial, existem mais dois. Então, são nove. O que eu posso esperar do Jornada do Despertar? A última pergunta do nosso dia. Se você busca um caminho de evolução humana, um caminho de autoconsciência, se você busca uma ferramenta de se autotransformar, se você quer ser uma pessoa melhor, se você quer ter consciência de tudo o que você precisa mudar para ser feliz, você vai, com certeza, querer fazer o caminho que eu criei, que é um caminho de evolução, a sua maestria divina, o Jornada do Despertar. Respondendo a todas as perguntas, amados e queridos irmãos, eu acredito que eu tenha abordado a maioria de tudo aquilo que as pessoas me perguntaram e me pediram, né? E eu preparei para, nesse momento, trazer aqui. E o módulo, cada módulo tem um propósito divino de aprofundamento. Eu vou falar rapidamente aqui, que eu acho que eu já me estendi bastante para vocês, né? O módulo 1. Todos eles têm conhecimento. Todos eles vão agregar informações que vocês ouvem o tempo todo aqui, de várias pessoas que trazem o despertar da consciência. Todos os módulos têm, assim, informações de processos que nós vivemos dentro desse caminho evolutivo. Mas, cada um tem uma proposta diferente. O módulo 1, você vai conhecer o seu mestre de encarnação, o seu padrinho, que eu chamo de padrinho, que tem a ver com o aprendizado da reencarnação. Né? Então, o mestre da encarnação, o padrinho, aquele que instrumenta a meta primordial desta encarnação. Esse é o propósito do módulo 1. O módulo 2 é um despertar consciencial, a existência de outros mundos, mundos paralelos, como a vida se dá em Árgata ou a gente tem uma vida estelar, como que isso acontece. Muitos conteúdos conscienciais. E a jornada do despertar no módulo 2 vai trazer a revelação da família monádica. qual é a chama primordial da sua criação e os seus pais monádicos quem são. Isso é muito importante. O módulo 1 e o módulo 2 são reveladores. Eles vão transformar a sua consciência expandindo para que você possa enxergar até onde você pode ir. Porque você pode muito mais do que você imagina sempre. Então, traz uma grande potencialidade das virtudes divinas para você ancorar isso e você transcender. O módulo 3 é um processo terapêutico muito profundo porque a gente vai trabalhar as referências que dificultam você reconhecer o amor em seu coração. Que é o amor incondicional e a maior das metas é o desapego. E é um processo terapêutico. Ensinar o valor do perdão ensinar o valor do deixar ir você se abrir a uma nova condição você reconhecer suas crenças limitantes e muito mais. O módulo 3 é um processo de purificação muito grande com o Seraphis Bay que a chama branca cristalina onde você vai abrir as portas sacerdotais todo um processo iniciático sacerdotal teu e você vai entender o que você precisa purificar o que você precisa lapidar é autolapidação muito legal muito legal Seraphis Bay E na quinta chama na chama verde nós vamos trabalhar a regeneração e a ancoragem do verdadeiro DNA os trabalhos de cura de autocura o valor da ressignificação o valor do auto perdão profundo e o valor da libertação do sofrimento no módulo 6 nós vamos trabalhar os valores de amor divino a devoção o sacerdócio e a doação em vida como que nós temos uma vida de praticando a caridade praticando o serviço divino o encontro devocional dentro de você mesmo isso tudo de uma forma muito simples de uma forma muito dinâmica com meditações com práticas com sugestões com muita coisa assim que pode ser trazer para você essas revelações e trazendo a força interior renovando e alavancando o melhor que está dentro de você e claro a chama violeta onde você vai entender a forma mística a forma alquímica o poder alquímico que nós temos nessa encarnação que ela é única Mestre Saint-Germain é o mestre da alquimia é o mestre da transformação é o mestre do poder maior então aí a gente arrebenta trazendo uma libertação muito grande para nós todos e trazendo essa familiaridade com todos esses mestres com toda essa hierarquia e alavancando impulsionando a sua evolução de uma forma muito fácil muito gostosa e muito agradável este é o trabalho do jornada do despertar eu espero que eu tenha pelo menos pincelado de uma forma fácil para que todo mundo entenda e vai ficar gravada aqui para que você acesse esse conteúdo em outro momento também e entenda um pouco melhor tudo isso né é isso então vamos deixar vocês descansarem agora né em vários momentos aí cada um está e algumas pessoas não estão é trazendo é conseguindo é acompanhar agora mas vai ficar gravada e também vai vai ser possível para muito mais pessoas o que que alguém está escrevendo aqui xamanismo hum é bom não estava nos meus planos falar sobre isso mas minha querida pessoa acho que é a Salete que está falando isso tem duas formas aqui agora não sei bom é eu coloquei para algumas pessoas que pediram informação sobre o xamanismo eu mandei um direct para vocês tá deem uma olhada no direct lá eu mandei o meu celular pessoal para quem escreveu na postagem do xamanismo eu quero saber mais eu costumo mandar um direct e dar o meu celular pessoal para que eu possa mandar o programa porque eu não tenho como mandar o programa ali né não tem outra forma eu tenho que criar um veículo de comunicação com vocês mas falando rapidinho aqui o trabalho do xamanismo o objetivo é ensinar a técnica xamânica de liberação de núcleos traumáticos que são formados como eu disse um pouco lá atrás através de formas pensamentos né e comprometendo órgãos então a gente ensina a técnica de limpeza xamânica né mas é um caminho de 16 meses um sábado por mês a gente tem cinco oficinas dentro desse trabalho a gente tem muito conteúdo de despertar emocional as relações das doenças com as emoções a gente tem três meses quatro meses de estudo sobre ervas o benefício das ervas como que a gente tem uma vida mais saudável tomando chás e recuperando os costumes milenares aí né e a gente faz oficinas muito lindas inclusive do oficina de construção do seu próprio tambor o som do coração gente é muito conteúdo muito conteúdo é lindo demais é a menina dos olhos da Josimere o curso a formação do xamanismo terapêutico tá então manda um direct pra mim quem tá perguntando aqui que com certeza com o meu telefone lá você entra em contato no meu whatsapp e eu mando toda a programação vai começar eu acredito em fevereiro ou no máximo em março do ano que vem um sábado por mês e cada sábado um grande segredo tudo a ser revelado muito estudo muita oportunidade e transformação chegou perto da Josimere foi pra trabalhos da Josimere é se tornar uma pessoa diferente e melhor através da autoconsciência poder ter a oportunidade de uma nova postura pra que a gente possa transcender e servir a esse mundo que uma das maiores metas que nós temos nesse mundo é nos preparar e poder servir ao próximo um grande beijo no coração de todos vocês amei estar aqui nesse momento e vou deixar gravado finalzinho de tarde o sol da estância Buda Gautama vou compartilhar com vocês aqui pra vocês conhecerem e pra vocês virem aqui um dia fazer alguma prática com a gente que vai ser muito legal aqui a gente tem uma horta por trás dessa cerca viva muito gostosa com muitas coisinhas fresquinhas e sem as coisinhas agregadas né pra gente ter uma alimentação saudável tá bom um beijo no coração de todos muito obrigado pela sua participação aqui multiplique a informação e estamos juntos e logo logo a data vai vir e vai ser anunciada jornada do despertar a sua maestria divina módulo 1 quem é o meu mestre de encarnação meu padrinho que me conduz a minha evolução um grande abraço pra todos vocês neste sol maravilhoso só desejo paz e amor em todos os corações a sua maestria